Vamos abordar a gestão financeira, vida sustentável e prosperidade. E antes de iniciarmos, eu convido a cada um para refletir. O que eu poderia fazer no meu processo pessoal e profissional que me tornasse mais eficaz? O que eu poderia fazer na minha vida, no processo profissional e pessoal, que me tornasse mais eficaz? Lembrando que eficácia é fazer certo as coisas certas. E eficiência é fazer certo as coisas. Então, o que eu poderia fazer para ter um diferencial na minha vida? Arrisco dizer que alguns pontos muito trazidos em eventos por diversas pessoas seriam aspectos como me planejar melhor, administrar o meu tempo, organizar as minhas rotinas, saber fazer escolhas mais assertivas, talvez me comunicar de uma maneira mais clara com as pessoas. Então, alguns desses aspectos são inerentes à nossa vida, fazem parte do nosso dia a dia. E nós vamos ficar com essa reflexão porque ela vai sendo construída ao longo do nosso encontro. Então, quando nós pensamos assim, em sonhos a serem realizados, realizados, nós estamos no final do ano, um ano desafiador. Alguém aqui está pensando nas suas férias? Alguém aqui está planejando as suas férias? Seja uma viagem, seja um encontro com a família, seja um fechamento de ano. Então, tudo que nos motiva, nos estimula, faz com que nós tenhamos uma energia diferente. Quando eu perguntei se as pessoas estão planejando as suas férias, a energia aqui deste auditório, ela mudou. E como que nós podemos colocar essa energia em cada situação da nossa vida, em tudo que a gente faz? Aqui fica um pensamento. Nem sempre cavar mais fundo no mesmo lugar vai trazer um diferencial e um resultado diferente. A Asten já dizia, se queremos resultados diferentes, precisamos pensar e agir de maneira diferente. Então, nós somos muito eficazes quando fazemos as coisas certas. Cumprimos nossas rotinas, fazemos as nossas atribuições. E nós somos muito eficazes quando nós fazemos as escolhas mais assertivas para os melhores resultados. Então, hoje nós temos um desafio humano na modernidade, nas organizações e também na humanidade enquanto cidadãos, de reavaliar o que é importante, o que é essencial, o que precisamos fazer para pensar no bem comum. Quando nós falamos de visão estratégica, é a arte de trazer o futuro para hoje. Se dá para imaginar, dá para fazer. Usando as férias como referência. Nós pensamos quando é o período que nós desejamos que ela aconteça, nós estabelecemos algumas prioridades para que ela ocorra, nós estabelecemos quais são os desejos, os sonhos que nós temos para que ela ocorra da forma mais prazerosa possível. Então, vamos trazer a linguagem empresarial para dentro da nossa vida. Muitas vezes a gente dissocia o que acontece na corporação, na organização, com o que acontece na nossa vida. Mas planejar, ter uma visão de futuro, fazer escolhas, estabelecer metas, sermos eficientes e eficazes no nosso dia a dia como pessoas, fazem parte da vida humana. E isto também ocorre nas organizações. E nós somos quem constitui as organizações. Nós, pessoas, é que fazemos as estratégias das organizações acontecerem. Quando nós falamos em modelo de gestão nas organizações, nós estamos falando disso, de conjunto de ideias, princípios, diretrizes, prioridades, premissas, tomadas válidas, que venham a trazer e orientar a gestão da organização. Podemos levar algumas dessas possibilidades para a nossa organização pessoal também. Então, quando nós trazemos, dentro do modelo de gestões, os inúmeros elementos que o compõem, nós estamos falando aqui de definir missão, visão, valores, estratégia, governança, arquitetura organizacional, redefinir gestão de pessoas, estabelecer competências importantes e necessárias, acompanhamento de controles e métricas, recursos materiais e financeiros, as políticas de consequência positivas, os resultados econômicos socioambientais, a própria responsabilidade social e empresarial e o desenvolvimento regional sustentável. E eu sei que vocês já estão muito bem nesses aspectos, inclusive vocês têm uma missão e uma visão muito bonitas. A visão é ser referência na distribuição de justiça. A missão é solucionar os conflitos provenientes das relações trabalhistas com justiça e efetividade na entrega da prestação jurisdicional. Os valores deste tribunal, ética, respeito, acessibilidade, transparência, credibilidade, inovação, efetividade, comprometimento, justiça social, duração razoável dos processos, responsabilidade socioambiental, extremamente aderentes a todos os princípios necessários dentro de uma organização participante efetivamente de uma sociedade justa, adequada, correta, e buscando a inserção e a integração de todos. Quando a gente fala de norteadores e premissas do modelo de gestão que as organizações adotam, nós estamos falando de alinhamento a políticas públicas. Nós temos inúmeras legislações, nós temos inúmeras normatizações que regem a atuação das áreas públicas. As empresas privadas também têm as legislações próprias. Nós temos algumas distintas das demais, mas aderentes às necessidades do coletivo. otimização dos processos decisórios, aprimoramento na gestão de pessoas, alinhamento entre estratégia, estrutura organizacional e processos, promoção do desenvolvimento sustentável, organização dos processos com foco no cliente, e aperfeiçoamento da integração dos negócios. Quando se vai construir um modelo de gestão, um plano estratégico, é fundamental que a gente faça um diagnóstico, que a gente faça uma autoconsciência, uma análise das situações. E a gente fala aqui da análise do ambiente externo, análise do ambiente interno, forças, fraquezas, para que possamos fazer uma melhor definição da nossa atuação. Vamos trazer isso para a nossa vida. Quais as oportunidades de me tornar mais eficaz? Como é que eu organizo melhor o meu tempo? Como é que eu organizo melhor o meu dia? Como é que eu aprendo a dizer sim? Ou como é que eu melhoro a minha ação nas coisas da minha vida que são importantes? Quais são as ameaças? Quais são as minhas fraquezas? Será que eu preciso exercitar a minha disciplina? Será que eu preciso exercitar a minha perseverança? Porque nós temos algo que nos traz muito próximos uns dos outros. Todos nós estamos aqui porque fizemos uma escolha de fazermos parte dessa instituição. Todos aqui são concursados, demonstrando suas competências, suas capacidades, seu empenho, sua dedicação para fazer parte desta corporação. Isso é um diferencial. muito grande. Então, competência instalada existe muita. Então, trazer isso tanto para o nosso dia a dia aqui como para a nossa vida. Quando a gente fala no planejamento estratégico, nós já falamos, a gente estabelece uma visão, uma missão, os valores que compõem e os nossos objetivos e os nossos indicadores. Então, qual é a minha visão enquanto pessoa? Qual é a minha missão enquanto pessoa? Ser um cidadão participante, um bom pai, uma boa mãe, ser exemplo para as pessoas que me cercam, fazer diferença na vida das pessoas, contribuir para o todo. Quando a gente fala também do planejamento estratégico e do pensar antecipadamente, da visão estratégica, trazer o futuro para o presente, nós estamos falando em nos antecipar as mudanças. As mudanças estão aí, elas fazem parte do nosso dia a dia, elas vão sendo sinalizadas. Às vezes, a gente se identifica com elas e agem antecipadamente a elas e, às vezes, elas nos atropelam. Elas vêm sobre nós e nos fazem atuar de forma mais reativa. Então, quando a gente pensa antecipadamente em visão estratégica de futuro, nós estamos nos antecipando a mudanças, nós estamos percebendo antecipadamente estratégias e oportunidades, nós temos um olhar mais crítico para as situações do dia a dia. E foi muito bem trazido na fala da doutora Margarete quando ela diz tudo o que tira o nosso foco é distração, é perda de tempo. Pode colocar em risco a nós, as pessoas ao nosso redor e a organização. E hoje nós temos estímulos os mais diversos na nossa humanidade, que nos tiram muitas vezes o foco daquilo que é essencial, daquilo que é fundamental. Então, qual é esse foco? Qual é esse cuidado que eu devo ter para que as situações do dia a dia não me distraiam, não me tirem essa atenção? Quando a gente fala em organizações, nós estamos falando de pessoas, negócios e processos. Então, quando a gente fala dos processos, são as pessoas que efetivamente fazem com que eles aconteçam, mas nós estamos falando de toda a infraestrutura existente. quando a gente fala de negócios, nós estamos falando do que a gente entrega, do valor daquilo que a gente entrega. E quando a gente fala de pessoas... Opa! Quando a gente fala de pessoas... A gente está falando de integrar competências, integrar capacidades. E quando a gente pensa nesse todo, a gente planeja pensando nesse todo. Quando a gente pensa nas nossas férias lá, nós estamos pensando em envolver a nossa família, envolver as pessoas queridas, nos alimentarmos de bem-estar, de alegria. Como que a gente vai estar fazendo isso lá no nosso planejamento pessoal? Aqui no planejamento da corporação, nós vamos repensar a cultura vigente, como é que são as relações, como é que é o nosso dia a dia, vamos pensar nos nossos processos críticos, vamos pensar antecipadamente, fazendo o nosso planejamento e acompanhando o nosso desempenho, as práticas de governança, através dos valores definidos. E muitas vezes, hoje, no mundo corporativo, algumas consultorias internacionais, McKinsey é uma delas, falam da importância do equilíbrio. Equilíbrio entre aquilo que nós entregamos como resultado do nosso dia a dia e a saúde organizacional. A saúde que equilibra a atuação da empresa no dia a dia. Então, performance é o que a empresa ou a instituição entrega. E saúde organizacional é a habilidade que nós temos dentro da corporação em alinhar, executar ações, renovar, fazer com que as pessoas entendam os propostos. Será que nós precisamos exercitar a saúde organizacional na nossa família? Será que nós precisamos alinhar as expectativas no nosso dia a dia? Será que nós precisamos construir combinados que sejam bons e que nos ajudem a também planejar o fluxo da nossa vida lá? E que nos ajudem a organizar nosso fluxo de vida aqui também? Nas organizações, quando a gente trabalha o planejamento estratégico, mais do que nunca, o modelo econômico, social e ambiental está presente. Nós precisamos cuidar dos recursos financeiros. Nós precisamos cuidar dos recursos econômicos. e precisamos trazer uma atenção e um olhar para o desenvolvimento sustentável. Nós vamos ter a oportunidade de observar aqui que essa caminhada do mundo em olhar com cuidado para esses aspectos já iniciou lá em 1920. Não é algo de hoje. Muitas vezes a responsabilidade social não foi entendida adequadamente. E ela está em um processo de desenvolvimento educacional tanto das organizações como o nosso, enquanto pessoas, enquanto cidadãos responsáveis e comprometidos com uma sociedade futura viável. Assim como a organização traz esse cuidado e atenção quando ela planeja, quando ela estabelece suas prioridades, nós também devemos observar isso lá na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala dos princípios do ES, a gente está falando, então, dos três níveis que se integram para que os resultados sejam os mais adequados possíveis e sustentáveis possíveis. O grande desafio que as empresas e nós, enquanto pessoas, temos é pensar na sustentabilidade, nos processos e nas relações. O que eu posso fazer com mais simplicidade, com menos recursos, de uma forma mais prática? O que eu posso fazer para utilizar melhor os recursos disponíveis não só na organização, mas na minha vida pessoal também? Eficiência e eficácia têm que ser uma atitude em tudo. Estamos fazendo da melhor forma, com o menor custo, com mais rapidez. Buscar sempre aprimorar o que nós fazemos. Muitas vezes, para isso, nós precisamos ter aquele olhar diferente sobre o que estamos fazendo e como estamos fazendo. Tanto aqui, quanto lá, na nossa vida pessoal. Quando a gente fala de processos, a gente fala de simplicidade, de diminuir as burocracias. Ele está mais rápido do que eu esse passo até. Simplicidade, fazer mais com menos, eliminar os desperdícios, retrabalhos e falhas que fazem com que a gente tenha um desgaste, muitas vezes, desnecessário. Trabalhar em sintonia, em colaboração, em parceria, em ajuda mútua. Ou seja, mais pessoas pensando, vamos trazer mais soluções interessantes e viáveis. E rever a nossa realidade diária operacional, da nossa frequência, nossas atividades do dia a dia. Aqui nós temos dois exemplos de fluxo de atividades. Um, quando os processos fluem normalmente, a gente deixa a vida nos levar. Até tem uma música que fala sobre isso. E aqui, do outro lado, nós temos os processos já mais sistematizados, mais organizados, pensados. Então, a forma com que eles fluem é muito mais adequada. A energia envolvida é mais direcionada, ela facilita. Então, tanto na organização como na nossa família, se nós pensarmos em conjunto como fazermos as nossas rotinas, o nosso fluxo diário acontecer de uma maneira mais estruturada, facilita para a gente ter aquela eficácia que a gente deseja. Podemos trabalhar a nossa organização, a gestão do nosso tempo, as nossas rotinas, o nosso bem-estar. Quando a gente trabalha na corporação, um planejamento estratégico, a gente busca, através da missão, da visão e dos valores, estabelecer as competências que a organização quer desenvolver. Aqui no tribunal, a eficiência na condução dos processos. Para que isso aconteça, nós vamos também, enquanto pessoas, sermos convidados a desenvolver competências pessoais. e essas competências para contribuírem para que os resultados desejados e planejados aconteçam. Na nossa vida pessoal, quando a gente fala de como é que eu posso me tornar mais eficaz, eu também estou trazendo uma reflexão sobre competências que eu preciso desenvolver enquanto pessoa. Será que eu preciso ser mais assertivo? Mais planejado? Organizar melhor a distribuição do meu tempo? Cumprir e ser disciplinado com aquilo que eu me proponho para comigo mesmo? Isso são competências que, daqui a pouco, talvez também precisem ser trabalhadas aqui, na corporação, de outra forma. A partir do espelho e da identificação das competências que eu preciso desenvolver, eu vou obtendo os resultados. E esses resultados têm que estar alinhados a todo esse conjunto econômico, financeiro, social e ambiental, pensando na instituição, nos clientes que utilizam do nosso trabalho, em nós que fazemos parte dela e na sociedade como um todo. Cada ação nossa interfere na sociedade. Nós somos agentes ativos do processo da construção da sociedade e do mundo que desejamos. Aqui é uma outra forma de colocar, então, quando a gente fala de competências, a gente está falando de conhecimentos que eu desenvolvo, que eu adquiro, de habilidades que eu desenvolvo, e de atitude. Muitas vezes nós sabemos tudo o que precisamos fazer. O regime que deve começar em uma segunda-feira, aquela organização interna da minha casa, aquela conversa com os meus familiares, enfim. Ou reavaliar as minhas formas de atuação, de agir. A atitude é o grande mobilizador das mudanças que a gente precisa fazer. E para a gente poder fazer a mudança acontecer e ter uma atitude proativa, nós precisamos pensar em que nível de atuação eu posso agir. Qual é o meu nível de ação direta? A gente fala de círculo de influência. E o que eu posso contribuir para que outras pessoas ou outras decisões possam acontecer. Então, sempre, a alta consciência é o que nos traz um grande mobilizador de mudanças. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Na reflexão dos aspectos que a gente viu até agora. Quando a gente fala da vida profissional, a gente fala de alinhar expectativas, conhecer e entender o porquê. Quando a gente fala da nossa vida pessoal, a gente faz combinados com a família, faz combinados dentro da nossa casa, com as pessoas que estão próximas. O Stephen Covell, que é um grande autor, ele escreveu Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e também escreveu O Oitavo Hábito. O Sete Hábitos é um dos livros mais vendidos no século XX. E não é livro de autoajuda, é livro de desenvolvimento de princípios e valores. Então, ele diz que um dos maiores depósitos emocionais que se consegue construir nas relações é nivelar as expectativas entre as partes. Com isso, minimizamos frustrações, ansiedades e construímos confiança. A relação de confiança é a grande mobilizadora das mudanças fortalecedoras na cidadania, dentro da família, em todos os espaços sociais. E quando a gente fala de mudanças, é importante entender o significado e o propósito. Eu sei que vocês fizeram um trabalho muito significativo agora, nesses oito meses do ano. Tiveram muitos processos de mudança acontecendo. com a participação das pessoas, houve espaços de discussão, de participação, e houve necessidade de ajustes e de mudanças. Então, aqui, quando eu tenho um desafio de mudança, nós estamos falando em criar e inovar. Como é que eu fazia? Como é que eu preciso fazer? Começar a pensar diferente. Enxergar outros padrões ou padrões diferentes. Pensar em paradigmas, quebrar alguns paradigmas. Mas sempre foi feito assim, era desta forma. E hoje o mundo nos convida a pensarmos de uma maneira diferente sobre as relações do nosso dia a dia. Quando a gente fala de processos de mudanças, todo mundo adora mudanças? Não. Nem sempre. Às vezes. Talvez. Se for para mudar o carro. Ou se for para ir para uma casa diferente. Ou se for para fazer umas férias num local que eu não conheço. Alguma coisa que seja diferente. Mas o processo de mudança, para todos nós humanos, ele tem etapas que são muito normais. A primeira etapa é que todo o processo de mudança gera uma recusa. Ah, não. Aqui, não. Não vamos fazer assim. Sempre foi feito de outra forma. Por que é que agora eu tenho que pensar sobre isso? Gente, somos normais. É assim que acontece. Em qualquer coisa. Deu um acidente no caminho para cá, você teve que mudar a rua que você estava vindo. No primeiro momento, mas tinham que bater justamente agora nessa rua que eu ia passar. Eu vou ter que fazer um contorno? Então, é normal. O primeiro momento, e pode ser segundos. Esses processos podem ser muito rápidos, mas eles acontecem desta forma. Esses autores, John Powell e Loretta Brede, são estudiosos dos processos de mudança. Não se mudam, não se dá uma raiva. Poxa, mas eu já tinha pensado em tudo, sequência certinha, agora eu vou ter que fazer essa mudança? O meu setor estava organizado, tudo certinho, agora eu vou ter que fazer essa mudança? Então, esse sentimento, ele vem, se torna presente. Na sequência, você diz assim, poxa, mas será que se eu falar com alguém não vai dar para fazer alguma coisa diferente? Será que eu conversar com a minha filha, ela não desiste de ir naquela festa? Que eu não quero que ela vá, imagina aquela festa, não sei nem onde é que fica aquele lugar. Então, eu procuro alternativas. O regateio, eu procuro alguma alternativa que não me faça ficar tão longe daquilo que é o meu conhecido, que é o meu estabelecido, que é o que me dá conforto. Nós, seres humanos, buscamos ter padrões para estabelecidos que nos dêem segurança e conforto. Isso faz parte da construção das nossas necessidades. Quando vem algo desconhecido, ele cria, inicialmente, uma resistência. Na sequência, vem a resignação. Puxa, mas eu não vou mudar de ideia. O carro não vai sair dali. Vai ter que chegar alguém. Eu vou ter que mudar a direção. Então, qual será a melhor alternativa que eu tenho? Será que eu estou conversando com alguém? Será que eu consigo sair por aqui? Será que eu consigo, no meu trabalho, conversando, encontrar alguma possibilidade? Eu começo a, inicialmente, buscar alguma coisa que me traga essa tranquilidade. Essa resignação tem a ver com buscar alternativas. Como será que dá para fazer, então? E a aceitação? Poxa, mas não é que tem que dar mal para o matório? Até que o pessoal não estava tão errado. Sabe que dá para fazer diferente? Eu nunca tinha imaginado. Ou eu posso dizer assim, bom, então tá, vou fazer porque mandaram, então vou fazer. Então, a gente tem essa caminhada dentro do processo de mudança e acontece em todos os processos de mudança da nossa vida. Não é exclusivamente no trabalho. É com os filhos, é com a família, é com os amigos, é com o condomínio, é com todos os ambientes que a gente esteja inserido. O importante nisso tudo, cuidar para não ficar muito preso na recusa e na raiva. Porque nos impede de pensar em alternativas, inovação, criar possibilidades, abrir e quebrar paradigmas. Em qualquer situação da nossa vida. Não exclusivamente só no trabalho. As fases da maturidade humana passam, então, por um crescente. E o Stephen Covell fala disso também. Quando a gente nasce, a gente é dependente dos nossos pais. Quando a gente entra na escola, a gente é dependente dos nossos professores. Quando a gente escolhe uma faculdade, a gente tem dependência da estrutura e do agrado curricular do curso que a gente estabeleceu e escolheu. Então, gradualmente, a gente vai se adaptando, vai criando mais autonomia. Quando eu entro em um trabalho novo, em um setor novo, em uma área nova, eu sou dependente de quem está lá para começar a fazer a identificação. Então, esse processo de dependência na nossa vida acontece em diferentes momentos. Então, o processo de dependência é quando eu dependo do outro para me dar todos os subjetivos que eu preciso. Quando eu vou ganhando autonomia, eu passo para o processo de dependência. Então, eu já sei, eu consigo resolver, eu consigo tomar decisão, eu consigo fazer as escolhas mais assertivas para a minha vida. Eu me basto. Entre aspas. Eu sou autônomo, eu sou independente, eu tenho a bagagem necessária para que eu preciso. Mas o grande desafio nosso, enquanto pessoas, é criarmos a relação de interdependência. Todos nós precisamos estar atuando conjuntamente. Aqui, enquanto instituição, na nossa casa, enquanto família, no nosso prédio, enquanto condomínio, na nossa sociedade, enquanto membros, cidadãos conscientes. Então, o desenvolvimento não se fecha na autonomia, mas ele precisa chegar ao processo da interdependência, que é a cooperação, a colaboração, a busca do ganha-ganha para todos. Esse é o grande diferencial. De alguma forma, quando a gente trabalha os princípios do ESA, nós estamos buscando esse equilíbrio, estamos buscando essa integração. Eu posso ficar no meu ciclo de preocupações, mas eu não consigo fazer nada, porque essa mudança não vai dar certo, porque eu não consigo atuar de tal forma. Ou eu posso trabalhar no meu ciclo de influência. O que eu posso fazer a respeito? Como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso sugerir? Como é que eu posso trazer uma proposta para agregar? Em qualquer dos ambientes que eu vivo. E quando eu estou no meu ciclo de influência, eu estou mais tranquilo, eu estou mais ativo, eu tenho mais esperança, eu tenho mais ação, eu atuo melhor, eu me desenvolvo, eu desenvolvo novas competências. Então, identificar quais os níveis de influência que nós temos e atuar sobre eles. E não ficar com o nível de preocupação, porque a gente fica distante de tentar contribuir para a solução das situações. A gente se desgasta, a gente fica estressado, a gente perde tempo, a gente se desorganiza. Então, até para melhorar a nossa eficiência, para estar no nosso círculo de influência, é mais positiva, é mais construtiva. Como eu falei para vocês, nós temos, ao longo de 1920 até agora, várias ações mundiais realizadas no intuito de buscar a sensibilização da humanidade para alguns problemas que são críticos para todos nós. Pensando nos oito jeitos de mudar o mundo, os objetivos de desenvolvimento do milênio, que foram divulgados na década, no início da década de 2000, e agora em 2015, nós já vamos ver que nós temos os objetivos de desenvolvimento sustentável, que são uma ampliação dos objetivos do milênio. muitos países foram signatários desses princípios. E suas empresas passaram a trazer para dentro das corporações ações que premiassem esses princípios. Então, lembrando dos oito princípios de desenvolvimento do milênio, acabar com a fome e a miséria, educação básica para todos, igualdade entre sexo e valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde da gestante, combater a AIDS, malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, e todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. O Brasil é signatário desde 2005, as áreas públicas são signatárias, decorrentes da decisão do governo, as empresas públicas, muitas, são signatárias, e tem uma série de ações sociais que foram sendo desenvolvidas ao longo desse tempo. E agora, em 2015, então, passaram a ter 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, acabar com a fome, acabar com a pobreza, assegurar uma vida saudável, garantir a educação, igualdade de gênero, empoderamento de mulheres, garantir a água e saneamento, garantir acesso à energia, promover o crescimento econômico sustentável, promover a infraestrutura e a industrialização inclusiva, reduzir as desigualdades, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, assegurar padrões de consumo e produção sustentáveis, medidas urgentes e combate à mudança do clima, conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, proteger, recuperar e promover o uso sustentável do ecossistema, sociedades pacíficas, acesso à justiça, instituições eficazes, fortalecer o mecanismo, revitalizar a parceria global de desenvolvimento sustentável. Então, nós temos uma ação muito forte aqui no Paraná, através da FIEP, mas de várias instituições aderentes a esses princípios, e as políticas que nós vamos desenvolvendo dentro da corporação reproduzem e fazem um repartimento desses objetivos de desenvolvimento sustentável. Certo. E o que eu tenho a ver com isso? Como é que eu, indivíduo, ajudo a que isto aqui aconteça? Então, por que nós temos que falar de sustentabilidade? Nós vamos assistir um filme, um vídeo, de cinco minutos. E é importante que a gente reflita sobre isso. Esse filme é de 1992. Olá, eu sou a Severin Suzuki, falando para ECHO, a organização de crianças ambientais. Nós somos um grupo de 12 e 13 anos que estão tentando fazer uma diferença. Vanessa Seti, Morgan Geisler, Michelle Quig, e eu. Nós temos criado todo o dinheiro para vir aqui nós mesmos, para vir 5,000 milas, para dizer a todos os adultos que devem mudar suas maneiras. Vendo aqui hoje, eu não tenho uma agenda hidden. Eu estou lutando para o meu futuro. Lose meu futuro não é como perder uma eleição ou um pouco de pontos no mercado de mercado. Eu estou aqui para falar para todas as gerações para vir. Eu estou aqui para falar por favor das filhos do jovem do mundo, que os rios não se escorre. Eu estou aqui para falar para os animais que moram no mundo porque eles não têm mais lugar para ir. Eu estou com medo de ir para o sol agora, porque das fracas no nosso ozônio. Eu estou com medo de respirar porque eu não sei o que os químicos estão dentro. Eu costumava ir a pesquisar em Vancouver, minha casa, com meu pai, até apenas um ano passado, nós encontramos um peixe cheio de canções. e agora nós ouvimos de animais e plantas estando extintos, todos os dias vanindo para sempre. Em minha vida, eu have dreamt de ver as grandes herdes de animais, de juros e de rádios cheios, cheios e de péssos, mas agora eu me pergunto se eles vão até existir para meus filhos ver. Eu só tenho um filho e eu não tenho todas as soluções, mas eu quero que vocês percebem, que nem vocês. Vocês não sabem como fixar os holes em nosso ozônio. Vocês não sabem como trazer o salmão e não sabem como trazer um animal que agora é extinto. E vocês podem trazer o foresto que antes cresceu onde agora é um deserto. Se vocês não sabem como fixar isso, por favor, não se engança. Aqui, vocês podem ser delegados de seu governo, negócios, organizadores, repórteres, ou políticos, mas realmente, suas mãos e pais e irmãs e irmãs, irmãs e irmãs, irmãs e irmãs, e todos vocês são um filho de um filho. Eu sou só um filho, mas eu sei que todos somos parte de uma família 5 bilhões de pessoas, em fato, 30 milhões de espécies e irmãs e irmãs e irmãs e governos nunca vão mudar isso. Eu sou só um filho, mas eu sei que todos estamos em isso juntos e devem agir como um mundo para um objetivo. e não se engança. eu não sou blind, e em meu medo, eu não sei de dizer o mundo como eu sinto. Em meu país, nós fazemos tanto deslizamento, nós achamos e deslizamos, nós achamos e deslizamos, e ainda os países outros países não compartilharão com os necessários. Mesmo quando nós temos mais do que o suficiente, nós estamos afraid de compartilhar, nós estamos afraid de deixá-lo de alguma coisa de nossa vida. Em Canadá, nós vivemos uma vida privilégica com muita comida, água e a saúde. Nós temos watches, bicicletas, computadores e televisão. A lista pode ir por dois dias. Dois dias atrás, aqui no Brasil, nós fomos 驕idos quando nós gastamos tempo com algumas crianças vivendo na rua. Isso é o que um filho nos disse. Eu gostaria de ser rico. E se eu fosse, eu daria todos os crianças comida, roupas, medicina, shelter, amor e afeição. Se um filho nas ruas que não tem nada é capaz de compartilhar, por que nós temos tudo ainda tão frio? Eu não posso parar de pensar que esses são filhos de minha própria idade, que isso faz uma diferença tremenda de diferença onde você é nascido. Eu poderia ser uma das crianças vivendo na favela de Rio. Eu poderia ser um filho de Somalia, ou um vítimo de guerra no Middle East, ou um pecado no India. Eu sou apenas um filho, ainda que eu sei, se todo o dinheiro que foi gastado em guerra, gastado em encontro de respiração ambiental, gastado em pobreza, e encontro de tratamento, o que um maravilhoso lugar essa terra seria. At school, even in kindergarten, you teach us how to behave in the world. You teach us to not to fight with others, to work things out, to respect others, to clean up our mess, not to hurt other creatures, to share, not be greedy. Then why do you go out and do the things you tell us not to do? Do not forget why you are attending these conferences, who you are doing this for. We are your own children. You are deciding what kind of world we are growing up in. Parents should be able to comfort their children by saying, everything is going to be alright, it's not the end of the world, and we are doing the best we can. But I don't think you can say that to us anymore. Are we even on your list of priorities? My dad always says, you are what you do, not what you say. Well, what you do makes me cry at night. You grown-ups say you love us, but I challenge you, please, make your actions reflect your words. Thank you. Talvez algum de vocês já conheça ou já conhecesse. Ela hoje é uma turista, uma turóloga, continuando tanto que eu tenho que estar na minha aula. E ela nos provoca ainda hoje, apesar de terem passado 24 anos. O que nós podemos fazer? Porque hoje nós estamos com uma condição de 24 anos mais agravada do que em 92. Então, nos últimos 50 anos, a população mundial cresceu duas vezes duas. Duplicou a sua quantidade. Nos últimos 50 anos, além do crescimento populacional, o consumo mundial cresceu seis vezes. Nos últimos 50 anos, além do crescimento e do consumo, precisamos de uma terra e meia para manter o nosso consumo. Os nossos recursos são finitos. Além de precisarmos de uma terra e meia, geramos 3,5 milhões de toneladas de lixo todos os dias, que correspondem a seis navios cargueiros e meio quilo de lixo por pessoa por dia. Precisamos pensar sobre isso. A condição da nossa terra de garantir a transformação está significativamente comprometida. O consumo de energia quadruplicou. Quando falamos de responsabilidade social empresarial, estamos falando de uma relação ética, transparente da empresa com os seus públicos, e buscando um equilíbrio na ação dos seus recursos utilizáveis em relação à sociedade e cuidando das desigualdades existentes. Quando falamos da responsabilidade social, falamos de elementos norteadores, como a gestão de riscos, a eficiência, investimentos, cadeia de valor, e lembrando do planejamento da cultura e dos marcos regulatórios. E o que podemos estar fazendo na nossa vida? Então, os levantamentos, os estudos da Agenda 21 já demonstram. Nós precisamos fazer o uso adequado dos recursos disponíveis, pensando na capacidade do nosso planeta em fazer com que esses recursos sejam garantidos para as gerações futuras. Então, a ONU, em 1980, através desse relatório, trouxe o desenvolvimento sustentável, que é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras e suas necessidades. Nós estamos falando dos nossos filhos, nós estamos falando dos nossos netos, e queremos que eles possam ter nossos bisnetos também. Fica muito claro nessa nossa visão da relação homem-meio ambiente que não existe apenas um limite mínimo do bem-estar da sociedade. Há também um limite máximo para a utilização dos recursos naturais de modo que sejam preservados. E quando nós falamos em rever e gerar um discernimento, essa é uma figura, gostaria que vocês olhassem para ela. É um trabalho... Tem duas hipóteses. Uma foto na Groenlândia, que com a iluminação, traz essa oportunidade de imagem, e alguns ajustes também computacionais. O que vocês estão conseguindo ver nessa imagem? Sim? Duas pessoas, um adulto e uma criança, em mão em forma de oração, que você conseguiu perceber. Talvez algumas pessoas agora consigam perceber melhor com o que você trouxe. Então, essa imagem refletida de montanhas na água trazem a possibilidade de percebermos adulto e criança, um na frente do outro em posição de oração. Por que isso? Para que nós estimulemos a nossa percepção em relação ao que nos cerca. Às vezes, nós só vamos ver as rochas, às vezes, só vamos ver a água. Mas pode ter mais do que só esses elementos. E aí, nós falamos de prosperidade. Nós estamos falando de um mundo com condições, limites de sustentabilidade. O que é prosperidade? Ela é diferente de riqueza. O que é riqueza? O que é riqueza? Acúmulo de bens. E o que é prosperidade? Equilíbrio do consumo. Bem-estar, qualidade de vida ao longo do tempo. Prosperidade é garantir o bem-estar e o equilíbrio possível dentro das condições que nós escolhemos ao longo do tempo, o do maior tempo possível. Alguns estudos demonstraram que não são os artistas de Hollywood que são as pessoas mais prósperas do mundo. porque o nível de gastos e consumo que eles têm não garantem a sua perpetuação por um tempo tão longo em função das características de consumo que eles têm. Muitas vezes, prosperidade está muito mais perto de pessoas que não tenham esses ganhos tão significativos, mas façam um bom uso dos bens e dos recursos dos quais dispõem. Esse é um convite. É um convite de reflexão para uma mudança nossa pessoal. avaliar a forma com que eu utilizo os bens e os recursos, a forma com que eu consumo. É realmente necessário? Me traz a prosperidade, a tranquilidade e o bem-estar que eu preciso? Ou me traz desgaste, tensão, incômodos, dificuldades? E pensando também na conservação do planeta e nas condições que nós temos para frente. E por quanto tempo vamos viver? Eu não sei. Pode ser um segundo. Daqui a pouco eu posso não estar mais aqui. Pode ser 30 anos, 40 anos. Hoje, prosperidade é o recurso que você tem disponível, dividido pelo tempo que você imagina que vai viver e que te garante uma vida digna, um equilíbrio, um bem-estar. E vida digna não significa necessariamente superfluos. Superfluos. Significa condições de bem-estar que atendam às necessidades fundamentais. Habitação, alimentação, abrigo, bons relacionamentos sociais, boa estrutura de amizades, estabilidades, trabalho. E aí, cuidando da nossa saúde financeira. Nós temos várias saúdes. Essa saúde física, no nosso corpo, a saúde emocional, a nossa saúde mental, profissional, espiritual e a nossa saúde financeira. E alguns cuidados. Lembram do diagnóstico do planejamento estratégico? As oportunidades, as fraquezas, as forças. Quais são as nossas oportunidades, fraquezas e forças? Eu sei onde eu gasto? Eu sei se eu posso reavaliar alguma coisa? O que é supérfluo, o que não é? Eu estou comprando por impulso, adoro uma liquidação, três por um. Ou eu realmente avalio aquilo que eu preciso e faço uma escolha. Eu invisto para aquelas férias, eu invisto para aquela casa que vai trazer conforto para a minha família, eu invisto para a segurança de um carro que possa me levar, porque eu gosto de dirigir, e daqui um pouco me levar para os locais onde eu preciso. e eu avalio a melhor forma de fazer a utilização desses recursos. Quando a gente fala em reavaliar padrões, inclusive aqui, quando a gente fala em cuidar com as aparências, na hierarquia das necessidades humanas do Maslow, ele fala justamente disso. Nós temos uma das hierarquias das necessidades, é a aceitação social. Participar de grupos, se sentir incluído, se sentir parte. e cuidar para que esses nossos consumos não sejam muito mais para corresponder a expectativas de inserção em grupos do que necessariamente das necessidades que a gente tenha. Então, rever isso. E esse livro do Pai Rico, Pai Pobre, é um livro com uma conotação de abordagem da sociedade americana, mas ali tem alguns aspectos interessantes. Eles dizem, por que eu quero ganhar mais? Para comprar mais? E por que eu preciso comprar mais? O que eu preciso a mais? Então, ele traz algumas reflexões. E ele não está fazendo apologia à pobreza, por favor, não é isso. Ele está fazendo um processo de que a gente tome consciência dos nossos recursos, do que nós temos, e da melhor forma de a gente fazer uso para garantir uma qualidade de vida, de paz, tranquilidade, serenidade, e não de endividamento, de tensão ou, então, de superficialidade, que possam nos trazer até adoecimento. Consumo responsável. Já parou para pensar, antes de usar o cartão de crédito, que tal passear no shopping sem cartão de crédito? Ajuda. Que tal passear e olhar todas as lojas e voltar dois dias depois para ver se você realmente precisa comprar aquela bolsa? Ou aquele sapato que para as mulheres é um problema sério, que a gente só tem dois pés, mas a gente adora colecionar sapatos. Então, para que a gente pense a respeito? Como ganhar numa compra? Pesquisar. Hoje temos várias possibilidades de pesquisa que nos ajudam a trazer melhores condições. Será que o dinheiro serve só para a gente consumir? Ou serve para garantir escolhas boas para a nossa vida? E o consumo que impacta a sociedade, a gente já viu. Então, aqui a gente já falou sobre os estímulos que a sociedade recebe hoje. Nós estamos consumindo muito. Nós temos hoje muitos estímulos de marketing, muitos estímulos de mídia. E a gente, às vezes, quando percebe, foi cativado pelos estímulos. Então, precisamos realmente refletir sobre esses estímulos e avaliar até que ponto eles, de fato, estão nos induzindo a algo desnecessário. Pensar a respeito disso. A gente consome para atender as nossas necessidades. E aí a gente sabe quais são as nossas necessidades, ou a gente já está tão estimulado pelo marketing que a gente está confundindo necessidade com desejo e capricho. Necessidade é o que garante o nosso bem-estar enquanto pessoas. Alimentação, abrigo, as condições fundamentais de sobrevivência digna. Os demais são caprichos. E a gente distinguir isso. Pensar a respeito. Para cada um pode ser que tenha um fator que pese mais, que pese menos. Não tem um padrão único, mas pensar. Eu estou agindo e atuando por estímulo, por capricho, ou para realmente atender a uma necessidade. E o que nos motiva, o que nos impulsiona. Por que eu estou comprando? Porque todo mundo está comprando. Se não for o último celular, o que vão pensar de mim? Eu adoro o meu, é pequenininho, desse tamanhinho, eu quero ir em todas as bolsas, e meus filhos brigam comigo. Eu digo assim, celular, para mim, tem uma finalidade. Laptop tem outra. Eu trabalho com laptop, não trabalho com celular. Mas tem gente que trabalha com celular, então ele precisa. Para ele é uma necessidade. Para mim, pode não ser. Por que está na moda? Porque agora a tendência é essa. O que está fazendo, então, que eu tome as decisões que eu tome? Alguma pessoa famosa deu a dica? Saiu nas últimas mídias sociais, todas estão falando a respeito disso? Quais são os estímulos que estão aí? Então, para a gente respirar fundo, quando a gente tiver esses estímulos, contar até 10, voltar no shopping no dia seguinte, sair com uma lista daquilo que, de fato, eu preciso. Já foram supermercados sem lista? Já. O que acontece com o carrinho? E se você estiver com fome, pior ainda. Se você não tiver almoçado ou feito a sua janta, e você for ao mercado, sem uma lista, você corre um sério risco de comprar uma série de supérfluos. Mas que são saborosos, e você está com fome. Se você fizer a refeição, e com criança isso é muito bom, fizer a refeição e for ao mercado com uma lista, você tende a trazer o que, de fato, está sendo necessário na sua casa para cumprir com o cardápio que você estabeleceu, com a rotina diária lá com as suas crianças, com a sua família. Ah, mas isso é bobagem. Exercitem. Por uma semana. Olhem para isso. Prestem atenção sobre isso. Faz bastante diferença. A gente pode diminuir bastante as nossas dispensas e ter aquilo que, de fato, é necessário. Vamos diminuir o lixo, vamos diminuir o consumo, vamos diminuir o volume de produção do nosso mundo, que precisa ser reavaliado. Nós temos muito desperdício. Nós temos uma condição social muito boa perto de inúmeras outras pessoas no nosso país. Mas a gente gera muito desperdício. e a gente precisa pensar a respeito disso. E essa reflexão nos ajuda para pensar a respeito disso. Aqui são alguns aspectos com relação a pesquisar preço, usar os sites, ver a forma que você pode ganhar. Tem situações que é melhor você comprar a vista, então você faz a prevenção, você poupa primeiro e compra a vista, você tem um desconto melhor. Ou, às vezes, você parcela. O importante, o cartão de crédito é maravilhoso. Você transforma em milhas, você pode viajar, você sabe tudo o que você gastou, aonde e quando, o parcelamento. O que não dá para fazer? Parcelar cartão de crédito. O juro é absurdo. Então, o bom uso é uma ajuda. Se a gente não utilizar corretamente, pode ser um grande fator endividador. Para que serve o dinheiro? Para que a gente tenha liberdade. As pessoas buscam a sua autonomia financeira como uma forma de exercitar a sua liberdade, de escolher o que comer, preferencialmente comidas saudáveis, comidas que ajudem o nosso corpo a ter saúde e bem-estar por muito tempo. O que vestir que seja confortável, adequado ao clima, que seja fácil de manter, que seja fácil de lavar para evitar consumo excessivo de água e por aí afora. Para a gente ter uma assistência à saúde, para garantir nosso bem-estar, nossa prevenção, para termos uma dignidade na nossa existência. Cuidados jurídicos, cuidados de habitação, enfim. As escolhas são feitas para a gente... O dinheiro nos ajuda a fazer boas escolhas para bem viver. Se a gente quer tudo e não quer fazer escolhas, ele se torna um opressor. Então, a gente tem que cuidar. Liberdade é uma coisa. Eu faço escolhas boas para a minha vida. Querer tudo não é ter escolhas. É se tornar refém, muitas vezes, dos gastos. Esse é um cuidado. Então, para que serve dinheiro? Dinheiro é ótimo, certo. E péssimo, senhor. E cuidado para não correr atrás do dinheiro. A gente vai trabalhar mais para ganhar mais, para gastar mais e para viver menos. Viver menos com as pessoas que a gente quer bem, conviver com a família, com a formação dos filhos, com os amigos. Como é que é isso? Como é que está essa relação com as coisas? Eu estou falando de turnos diferentes, não estou falando de jornadas. Administrar bem a jornada, fazer boas revisões de processo, trabalhar junto de forma cooperativa, otimiza o tempo de todo mundo, otimiza os resultados de todo mundo e libera as pessoas com mais energia para cumprir os seus outros papéis na vida. Estou falando de busca incessante por recursos cada vez mais. Então, o dinheiro deve trabalhar para nós. Em que sentido? A gente pensar em aplicar. Ah, mas não dá. Meu pai era uma pessoa muito disciplinada. Eu tenho uma admiração profunda, que eu digo que antes de ter princípios de qualidade total, ele já vivia todos eles, sem ter rótulos. Ele dizia assim para a gente, não interessa o que você vai fazer. Mas primeiro você vai tirar 10% do que você ganha todo mês e depois você vai administrar o que você tem para pagar. Mas não tem mais. Porque se você esperar sobrar, não vai sobrar. Mas se você tirar e administrar, você vai encontrar alternativas. E ele sempre fez isso ao longo da vida. Hoje tem inúmeros estudiosos da economia que colocam até 15% alguns. e vários livros escritos. Pensem a respeito. Avaliem a respeito. Não é simplesmente guardar para guardar. Mas é para uma emergência, para uma situação inusitada. Ninguém está livre de situações diversas. E também para quitar situações que você tem de endividamento, que tem bem-estar, tranquilidade e serenidade. É o que a gente deseja também. Então, cuidar. Buscar o equilíbrio. Foi o que vocês trouxeram. O equilíbrio é fundamental. Fazer boas escolhas. Cuidar, pensar, conhecer a sua realidade. Conhecer a realidade da sua família. Conhecer o momento que você está. Se necessário, buscar apoio, ajuda, até consultoria com pessoas que você conhece, que você confia. E tudo tem seu lado positivo e negativo. O que nós desejamos? Que a nossa saúde financeira nos traga saúde, tranquilidade, segurança, estabilidade e atendimento das nossas necessidades. Que todos nós temos essa vontade. E praticar o consumo consciente é entender como é que eu consumo, olhar para o volume de lixo que eu produzo, cuidar para o desperdício que eu estou gerando, verificar se isso não está gerando custeios, endividamentos ou tensões ou mal-estar. Pensar a respeito. E fazer escolhas para mudança. Lembram que é o primeiro momento da mudança a gente resiste? Por quê? Porque eu preciso olhar para mim, preciso olhar para aquilo que eu estou fazendo com o meu dia a dia. Pensar e usar os cinco R's. Repense. Hábitos e reais necessidades de consumo. É a reflexão que nós fizemos até agora. Recuse. Recuse propagandas, induções, tendências. Tem o livro do pai Henrique Papab, ele diz assim, esqueça do seu cunhado. Não se compare. Pense aquilo que você realmente precisa. Então, cuidado com as induções. Reduzir volume de compras, quantidade de lixo. É importante, esses cinco R's são fundamentais. As empresas estão buscando isso. A sociedade toda precisa buscar isso. Reutilize. Dá para fazer utilização antes de jogar fora? Dá para vender? Alguém está precisando? Dá para reformar? Dá para reaproveitar? E reciclar. Separar mesmo. Nós temos aqui, na nossa cidade, já começou há muito tempo, mas ainda é muito aquém da quantidade de lixo que a gente tem. E nós tivemos a oportunidade de assistir uma palestra com uma presidente da Associação de Catadores e a consciência social que ela tem. Nossa, a gente se sente muito pequenininha. Ela diz assim, eu contribuo para que a nossa sociedade tenha saúde. Porque senão o chorume do lixo vai cair lá no rio e vai afetar a vida de três países. Ela se diz, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Então, separar o lixo para que ele possa ser tratado, reciclado, reavaliado, ser reutilizado. Contribuir. A nossa forma de contribuir está dentro desse contexto. Nós temos os 12 princípios do consumo consciente. Eles fazem parte. Isso aqui veio da Icatu. Da Icatu, que é o Instituto de Responsabilidade Social Empresarial. Ele vai estar disponível. Se quiserem passar para todos. Eu acho que são muito importantes esses princípios. E ele traz um pouco do que nós conversamos até agora, mas de uma forma mais estruturada. Toda apresentação está disponível. Pensar no orçamento pessoal. O quanto eu ganho? Quantos dias tenho mês? O quanto eu posso dispor por dia? Quais são os recursos que estão disponíveis? Quais são os recursos que estão comprometidos? Existem muitas tabelas, muitas formas. Mas eu não gosto. Isso é tão chato. Fica pondo tudo na planilha. Um dia um colega perguntou assim. Você sabe quanto você desperdiça com um pãozinho que você joga fora na sua casa? Ele dizia, um pãozinho? Como assim? É, 50 centavos. Mas você compra cinco, come três, dois, você joga fora. Se você não tiver cachorro, senão você já transforma. Eu digo, nossa, para, pãozinho. E ele começou a fazer algumas continhas aí. E já vou mostrar para vocês. No planejamento financeiro, escolha a forma que você achar melhor para estruturar um mapeamento dos seus custos, das suas despesas. Organize da melhor maneira. Eu gosto por item, ou seja, cozinha, lavanderia, saúde. Outro já gosta de especificar tudo. Pense a melhor forma, aquilo que você acha mais adequado. Anote as despesas, pelo menos por uma semana. Você vai se surpreender. Se eu perguntar para vocês aqui, dá para pagar o intercâmbio de um filho daqui a um ano e meio para o exterior? Talvez hoje a maioria dissesse, não. Tem certeza? Aonde você pode economizar 100 dólares por dia para, em 18 meses, já ter 1.800 dólares para pagar o intercâmbio? Pense nisso. É uma coisa pontual. E aí pode ser a sua viagem, pode ser outras coisas que você resolva fazer. Identifique. Identifique onde o seu recurso está indo. Pense nisso. Aplicar os rendimentos, identificar as reais necessidades, não são os estímulos, que a gente viu lá atrás. Manter reservas para emergência, esses 10% ou 5%, quanto você estabelecer mais estabelecer um percentual e persevere nele, para você ter uma tranquilidade. E ativos e passivos. Se você tem uma casa na praia que você só usa uma vez por ano e paga todas as despesas de IPTU, IPVA, alguém para limpar e tudo mais, ela pode ser um passivo enorme. Ou, se você tem um carro, mas que você não usa, deixa na garagem, deixa no final de semana. Você tem que pagar todas as despesas, tem todas as manutenções e tudo mais. Avalie aquilo que te traz um rendimento e aquilo que está trazendo despesa. E avalie realmente a necessidade. E coisas básicas, todos esses itens, vocês fizeram algumas economias muito significativas, 1 milhão e 300 mil no decorrer dos últimos oito meses, é isso, não é? E todos vocês contribuíram. E se não tivesse sido feita análise? Se não tivesse sido feita a identificação? Tem mais recurso para vir? Dá para dobrar o plano de carreira? Às vezes, não. E quando eu aposentar, tenho que fazer uma gestão para o futuro. Então, eu preciso identificar. Identificando, eu faço uma gestão, eu faço um cuidado, eu cuido para que as coisas aconteçam. E aqui o exemplo que ele deu. Se eu economizar cinco reais por dia, em um ano, sem correção, você terá mil e oitocentos e vinte e cinco reais. O que é cinco reais? Às vezes, uma Coca-Cola em um shopping, dependendo do lugar. Às vezes, é duas águas. Água é importante a gente tomar. Até porque daqui a 30 anos, a água vai ser o bem mais precioso desse planeta e talvez o fomentador de situações até de conflito. Então, assim, a correta utilização, produtos que possam ser utilizados e consumidos sem que a gente gaste tanta água para produzir ou até para depois manter. Mas se a gente pegar cinco reais por dia, dá para administrar? Cinquenta. Dá para administrar? Cem? Dá para administrar? Talvez por mês? Quinhentos por mês? Dá para administrar? Identifique. Tenho certeza que vocês vão identificar aquilo que para vocês vai ser possível. Que o nosso trabalho não seja a pena que a gente paga por ser homem, por ser mulher, por ser humano, mas um modo de amar e de ajudar o mundo a ser melhor. Que a gente coloque a nossa energia, a nossa capacidade, a nossa competência em servir o outro, em fazer o nosso melhor, com foco, com atenção, com determinação, enquanto estamos aqui. E aí, nos para casa, a gente possa levar também a energia, o bem-estar para as nossas famílias, para fazer também o melhor lá, nos papéis que a gente vai desempenhar com eles. Então, onde nós estivemos, que a gente seja a nossa melhor versão, que a gente haja da melhor forma, com os nossos melhores valores de cooperação, de cooperação, de responsabilidade, de honestidade, de determinação, de perseverança, em tudo o que a gente fizer na vida. Que a gestão financeira seja algo que nos ajude a ter esse equilíbrio e bem-estar que a gente deseja. Pensando num bem maior que a nossa vida e o nosso planeta, que a gente olhe com essa consciência o uso que a gente está fazendo dos recursos naturais disponíveis. Para encerrar, que juntos a gente possa iluminar o mundo que a gente vive e fazer dele um lugar melhor para a gente viver, não só hoje, mas hoje e durante as próximas tantas gerações que precisam vir. Eu tenho hoje uma neta de três meses, eu quero que ela encontre um mundo com flores, com animais, com céu azul, que ela possa tomar sol, que ela possa comer alimentos orgânicos. E só tenho um último filme que eu vou deixar com vocês, que eu admiro muito, ele traz uma mensagem de superação, de força, de determinação, de ação conjunta. E eu acho que é assim que a gente precisa agir na vida e onde a gente estiver, em qualquer lugar, em qualquer espaço. E antecipadamente eu agradeço. E aí 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 Abertura 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 Abertura